Então vamos começar mais uma atualização aqui em Sunk Cell Awakening, dessa vez a atualização de aniversário, e o aniversário sim está incrível. Bem-vindo, Cavaleiros do Amazonas, a mais um vídeo do canal do Nenco de Sunk Cell Awakening, bora conferir o que nós teremos aí nos aniversários, nos eventos de aniversário de Sunk Cell Awakening. Pra começar nós teremos aí a Exclamação de Atena, vai durar por duas semanas, então vou deixar aqueles vídeos nos cards, né, pra maiores detalhes sobre a Exclamação de Atena, que eu já tenho a review deles, postando vantagem e desvantagem, builds, cosmos, por aí, vai num resumo aí do personagem, e também estratégias de gameplay deles, tem dois vídeos da Exclamação de Atena aqui, tá certo? E também tem a minha, como fala, gestão de gastos de gemas do banner, que eu vou deixar agora o Dualone, né, eu mostrei o de 300 mais 100, né, nos vídeos anteriores, vou deixar a gestão de gemas Dualone, e Dualone, pra vocês terem ideia, eu gastei, tipo, economizei oito livros azuis na gestão Dualone, então, vou deixar lá indicado também pra vocês, caso não viram, darem uma olhada lá. Lembrando, não vai, né, se já tá pouco de evocações, inclusive, eu tava avaliando o meta chinês na live de ontem que eu fiz, como vocês perceberam no fundo, não estou na minha casa, então, o horário das lives aqui tá alterado aí, também, né, depende da disponibilidade de ficar de boas aqui. Ontem eu fiz uma live no período de manhã, de 11 a 1 da tarde, eu avaliei o PVP chinês, tá tendo bastante Exclamação de Atena, gravei um vídeo lá, pra dar feedback sobre o Dorco Divino, Atena, deve sair o vídeo aí, talvez, sexta-feira, ou por causa do Shura, não sei, quando que o Shura de Capricórnio vai sair, que se apure, né, pra quem já tá sabendo aí, o Shura tá vindo. Então, hoje à noite, se sair alguma gameplay dele, vai ser o vídeo da noite, ou na tarde, depende aí do horário que eu conseguir algum vídeo. Se não, vai ser o vídeo de invocações na minha segunda conta, lá flopando na minha segunda conta, que eu vou rodar o gatinho nela também, beleza? Então, é isso, vamos no próximo banner, que inclusive tem vários banners. Esse daqui é o presente de acesso do segundo aniversário, tem aqui um dia, dois dias, três dias, não sei se esse banner tá correto, porque tem um outro evento de acesso diário, que só são três recompensas, são um, três, cinco dias, e tá melhor, inclusive, né? Não sei onde tá esse daqui, onde eles tão dando essa premiação, mas é diário aí, de acesso, né? Sete dias, como a gente vê aqui embaixo. Temos aqui os novos visuais, a June, quando eu abri o jogo, não estava disponível o evento da June, estranho, laranjinha, nossa, laranjinha, sério que esse que é o nome dela? E Shiryu Divino, a deriva, etapa 20, então aqui fala que vai estar na medalha do Shiryu, mas ainda não estava a medalha, eu reiniciei o jogo, que normalmente, quando eu entro no jogo, alguns eventos ficam estranhos, eu reinicio, alguns eventos aparecem, né? Então, o registro do santuário tem que reiniciar o jogo pra aparecer o evento. Eu sempre entro na segunda vez pra gravar o óleo, aí eu reinicio o jogo pra gravar pra aparecer os banners. Temos reembolso de promoção de medalhas de cavaleiros, né? De praça, de peitinho, a roda da infortuna, que a gente vai rodar nossas três tentativas aqui. Mercado dos Vagalumes, é um evento de troca, igual o evento de masmorra de cavaleiro novo, a gente ganha os itens especiais pra troca. Mesmo vibe aqui também, tá? Treinamento da exclamação de Atena, vai durar o período do banner, né? Até o dia 22. A Benção do Renascimento, que vai chegar amanhã, né? O evento de Criar Cosmos. Olha o tanto de banner, né, galera? A gente, o pacote, vai chegar dia 11. Dia 11, deixa eu confirmar aqui pra vocês, vai ser no sábado. Esse evento, eu oriento vocês a usarem no celular, que é o evento que você tem que ficar balançando, assim, ó. O celular que você ganha mais recompensas. Eu lembro que a primeira vez que eu fui, eu ganhava altas recompensas, tipo 10 diamantes e tal. Aí a galera falou, nem, você tem que agitar o celular e não sei o que. Aí eu tava usando no emulador, né? Aí o que que acontecia? Depois que eu descobri isso, mexia no celular, aumentou, mas já aumentou pra 30, 50. Isso é o que eu penso, tipo, triplicaram, fraga. Tem uma coisa nos emuladores de agitar, mas eu nunca... Eu não cheguei a testar nos emuladores que eu não sabia, né? Então, fica ligado aí nisso, pra você não saber como agitar, né? No emulador. Abaixa aí no celular, se você não tiver. E faz, só fazer assim, ó. Você clica, vai ter 3 segundos pra você ficar balançando o celular e você melhora bastante as recompensas, tá certo? Reset de cupons, né? Para quem é P2Win. 10 compras grátis. Aqui, na verdade, é 10 gemas grátis. Que não seja do banner, pra você pegar a galera da Poo. Muito bom, durante 7 dias. Evento do Gato da Fortuna, né? Que o meu rodei ontem. Vou rodar na minha segunda conta no vídeo de vocações da segunda conta, né? De flopar noela. Então, bora lá pro próximo banner. Olha o tanto de banner, véi. Memoração de aniversário. Período 8 do 9. Esse daqui, é... Não achei esse evento, essa abinha aqui. Ou ele tá com outro desenho, porque não tá com a Seiko. Batalha de aniversário, como vocês podem ver, é dia 8 ao dia 29. É tipo, todo o mês. Esse aqui, pra quem não estava jogando no primeiro aniversário, o ano passado, né? Jogou a partir de outubro. Esse bolo, ele veio no PVP Melee de aniversário, que é o PVE. Então, a gente, por ver ele, eu acredito que seja um evento que vai ser de PVP Melee. Vou fim de semana e já vamos começar nesse próximo fim de semana, né? O PVP Melee era pra vir aí dia 18 e dia 25. É dia 19, 25 e 26. Eu acho que nós teremos um PVP Melee extra, 11 a 12 também. Que é o próximo fim de semana. E isso vai ser muito bom. Afinal de contas, esse PVP Melee é sempre bom pra gente encher aí as nossas recompensas. Temos um novo Cavaleiro Esmeralda, que vai vir como evento de login. Sete dias. Você vai ter que logar todos os dias. E vai ter umas missões pra pegar ela também. Olha, ele não acaba mais não, velho. Baú caído do céu. Esse evento é muito chato, tá? Ele vai chegar no sábado. Como que funciona esse evento pra quem nunca participou ou não lembra de qual é esse evento? É um evento que você tem que estar lá na Cidadela, tem os horários certos. Vai ter uns baúzinhos na Cidadela, tá? Só que esses baús são limitados. Então, e é compartilhar com todos os jogadores do servidor. Aí, o que que acontece? Se você não tiver na hora exata do evento, ah, vai liberar o baú 15 horas, no horário de Brasília, 19 horas e 11 da noite. Se você não tiver na hora, cara, passou 5 minutos, os baús já acabaram normalmente. Então, fica ligado nesse evento aqui. Tem recompensas até legais, tá? Tipo, você pode pegar uma manjinha, mas acho que você pode abrir, sei lá, quantos baús, 3 baús por dia. Aqui não fala, aqui fala que é só dia 11, né? Não sei se vai ser outros dias, mas é um evento que você tem que ficar alugado na hora. Aí você pega lá os baús. Você fica ligado nos horários disponíveis também, beleza? Loja de Pechicha é uma nova loja de recompensa, mas eu não consegui encontrar onde estavam os itens de troca, mas isso aqui é lá no mercado. No mercado misterioso da Pandora. Só que eu não sei se vai ter acesso a P2P. Complexão de Energia Infinita, tá disponível hoje, a aba do evento, mas dá pra fazer a gameplay somente amanhã, tá certo? Temos novos balões, né? De bate-papo, eu nem uso bate-papo, então... Sei lá, nem sabia que tinha como colocar vibe diferente de balões. Enfim, acabou finalmente os banners, né? Então temos aqui 10 compras grátis, vamos invocar, vai ficar com a sabinha da gema avançada, que é a gema da Poo, né? Eu estou gravando o vídeo antes das 10 da manhã, então não tem a gema avançada do banner. Vamos dar os 10 tiros de graça aqui, ó, 849. Tem quantos temporários? Eu tenho... Temporário? Então foi. E continua 849. Beleza? Então vamos ver se a gente vai conseguir alguma coisa aí. Então todo dia, logo aí, vai ter seus 10 tiros. Lembrando que você não vai pegar fragmento do banner, nem nada, por isso que eu estou dando já tiro de uma vez. Já estamos nessa aba hoje há meio-dia. Atualiza, né? A gente vai poder pegar os fragmentos, os canon e a skin do Araya e a gente poderá ver a próxima rotação também. Beleza? Ontem estava com bug aqui, eu acredito que estava todo mundo na live que eu fiz. Estava entrando no 5 picos e bugava tudo. Até o momento que vocês jogaram, tinha consertado? Eu só entrei até 1 da tarde, aí eu esqueci, não consegui, só consegui fazer uma missão, né? Que era participar de 4 partidas da Arena de Honra. Fui lá que existia 4 vezes no Duelo Sagrado, mas não consegui fazer o outro. Vamos ver se hoje, que é o... Cadê aqui? Torneio Relógio de Fogo, vai funcionar normal ou não, né? Então comenta aí se você conseguiu resolver isso ontem também. Vamos aqui no mercado. No mercado temos pacote de aniversário, mas como eu não sou no manjo de petinho, mesmo que eu tenha esses 3 mil cupons aí de presente da GT, não sei nem o que vale a pena gastar, tá? Mas tem vários... Caramba, tem um ponto bolinho de aniversário. Quem for peitinho aí, ó, dá uma conferida que temos pacotes de aniversário. A loja de peixinhos é aqui, você pode comprar coisas mais baratas. Quer dizer, eu não sei se é tão barato que o no manjo de peitinho. Tem essa moedinha aqui, que eu não sei onde consegue. Vamos ver se no vídeo eu consegui encontrar. Aqui temos mais algumas recompensas. Recompensas interessantes. Aqui é pedra de armadura selecionável, tá? Você escolhe a peça que está faltando. Isso é muito bom, mesmo que... Ah, deixa eu ver aqui se tem um dos últimos, né? É muito bom pra você não pegar e abrir. E sim abrir quando falta uma peça. A última peça que fica faltando, você pega ela. Sempre que eu vejo esses baús aqui, é deveras interessante fazer isso. Ó, não tem um GM, parou no GM, né? Pelo que a gente vê aqui. Então não tem o Orfeu, não tem o Minus. Deixa eu ver se já lançou aqui a Athena. E não tem o Canon, né? Então só tem o GM, ó. O GM falta duas pecinhas pra mim, ó. Só pra vocês verem. Saiu o vídeo do Canon ontem, né? Mas... Não tem ele despertado, né, gente? Então, vida segue. Acho que eu tinha pegado um baú da Athena aqui. Deixa eu ver aqui. Eu tinha visto que eu tinha pegado um baú supremo de alguém. Mas sumiu. Enfim. Né? Porque... Estava abrindo aqueles baús de recompensa aqui. E tinha aparecido, mas... Se se bugou ou... Não sei o que aconteceu, não. Então, bora lá. Aqui não tem nada diferente. Não apareceu a medalha aqui ainda, tá? Tá com... Isso aí é estranho. Não veio também a restituição de... E é isso. Caro Santos, aqui está sua compensação pela manutenção. O problema normal da escalação de concurso dos 5 picos antigos. Acabei de falar com vocês. As recompensas erradas no oitavo dia do evento de campeão das estrelas. Obrigado pela sua paciência. Ó. Eles deram tudo dentro do diamante. Esse aqui deve ser da Arena de Honra. E aqui temos... É que eles são muito amigos. Ou porque é dessa... O recompensas do oitavo dia do evento de campeão das estrelas. Que eu não sei. Mas a gente ganhou isso daí. Esse aqui é da... Arena de Honra, né? As do Maitinhas. Deu mais do que o normal, não deu, não. Quanto que a gente ganha? A gente ganha 150, né? Lembrando que eu consegui fazer uma missão a mais. Que eu falei pra galera da Laga, ó. Quem conseguir... Missões de duelos sagrados, faça aí. Que eu acho que eles vão dar recompensa. Independente se você fez duelos sagrados ou não. Então, eu tive aí... Um bônus extra. Então, beleza. Talvez... Reduzindo a diamante da manutenção. Chegou. Vamos conferir então o que nós teremos de evento. Que cara, tem muito evento. Eu nunca vi tanto evento assim. Inclusive, tô precisando de cortar o meu cabelo. Mas vai ficar aí até sábado. Ó. Teremos o Leão Divino. Ele não veio de graça. Ele vai vir aqui pegando... Essas moedas de troca. A gente vai ganhar via evento, né? Que é o mercado de vagalumes que eu mencionei pra vocês. Deixa eu ver. Ele deve ser pechum também, né? Ah! Vamos pegar por diamante. 20 de compra, 20 vezes. Não sei se isso vale a pena, tá? Ó. Aqui, por exemplo, ó. Essa cena. É pra quem não conseguiu pegar a cena permanente. Eu acho que essa cena, né? Cena pra quem não sabe é isso daqui de fundo. Pra quem não sabe como troca cena. É só sei aqui, ó. Trocar cena. O que não possui aqui, né? Parabéns. Aqui tá a paisagem padrão, tá vendo? Mas quando ela voltar pra paisagem normal, aí vai sumir essa daqui, senão vai ter mais. Só que a gente vai conseguir pegar ela de graça. Mas esse evento aqui no chinês, ficou mais ou menos um mês, tava tendo esses itens aqui pra você pegar. Então tem várias coisas. Aqui a gente pega fragmento. Lembrando que cada fragmento é aproximadamente 4 gemas que você economiza. Caso venha o fragmento e não a carta inteira, né? Não precisa ficar só mais, não, né? Na aula não. Super valioso. Aqui temos duas gemas avançadas. Interessante. Fragmento. Lembrando que você vai gastar 150 diamantes pra pegar aqui. Aqui você vai gastar 100 diamantes pra pegar duas gemas. Tá interessante, né? Olha só. Tá interessante. Então você tem que fazer os cálculos do que custaria isso em gema avançada. Ó, gema avançada não. Em diamante normal, você poderá trocar aqui. Por enquanto tá interessante, cara. Vou pegar bastante gema avançada, hein? Ou tô errando os cálculos? Comenta aí se eu tô errando os cálculos. Mas acho que tá certinho. Pra quem é page win, ó. O mercado é 200 diamantes, um fragmento de livre de habilidade. Não lembro se tem desconto lá no fragmento de livre de habilidade. Vai tá 150, né? Oricálculo e tal. Vamos ver. Fragmento de personagem. Ah, já acho caro, velho. Fragmento. Que é bom se você for mais page win, tem mais diamante finito e tal. E tá faltando pouca coisa pra você pegar aí o fragmento do personagem. Seu personagem é top. E aqui é vim aleatório, tá? Ó, chance de obter. Tramação de Atena. Cavaleiro. Quer dizer, aquele baú de cavaleiro de ouro de fragmento. Material de livro, de habilidade. Pra que é vim aleatório. Tipo assim, você vai pagar mais barato. Ó, aqui ó. Você pode pagar um... Qual o nome disso, gente? Ficha de vagalume. Certo? E você pode pegar, ganhar, por exemplo, uma gema avançada. Um fragmento de livro azul. Né? Fragmento de livro azul é três fichas. Gema avançada não. Porque a gema avançada é como se fosse uma ficha. É só que você tem que comprar dois. Então, é legal fazer isso daqui. As recompensas são interessantes também. Mas pode vir coisa que você não vai querer. Mas como é coisa aleatória, é gato. Aqui é gato, tá? Então aqui é cinco vezes só pra você forrar as modinhas mais rápidas também. Mas eu acho que... Eu não vou gravar esse vídeo. Mas quem sabe algum vídeo eu faço isso daqui. Não sei. Vamos lá. Próximo evento a gente falou de mais. Boa tarde, aniversário. Esse daqui. Eu não fiz. Vou fazer agora com vocês. Conclua a exclamação de Atena. Conclua a reconstrução mundial. Pro preparação do campeonato. Lenda do vagalume. Será que aqui é PV? Acho que é tipo quiz, velho. Aqui que devemos encontrar o Xeriu? Não me interessa. O Milo devemos dar um passeio. Ué. Uh, que bom te ver agora. Fora do Jamiel. Nem participou do Jamiel. Levo, Levo. Quanto tempo, mamãe? Até que vocês vão ficar batendo papo comigo agora que eu estou gravando esse vídeo. Tá bom. Vamos passar aqui. Olha o monstro. O monstro, na verdade, é só a galera que se apure, né? Ah, é isso. Vai ter um modo história aqui, né? Pra vocês que gostam de ler. Vai ter uma história da exclamação de Atena. Aqui, eu não vou ficar fazendo isso agora no vídeo, né? Mas no chinês, a gente só ia, só completava, ia pra frente, poderia... Lá no chinês, pareceu quiz, tá? E pareceu também luta. Tá? Aqui, ó. Tem até a opção luta aqui, ó. Aí você vai completando. Tem aqui essas três aqui pra você conseguir pegar a recompensa. E tá aqui, ó. Já fiz os 66 pontinhos da primeiro modo história lá, do bate-papo da galera. Então, super de boa. Ganhar um fragmento. Fragmento é quatro gemas, aproximadamente. Não fica menosprezando o fragmento, tá? Pro azarado, o fragmento é muito bom. Fez baúsa. Fez baúsa. É interessante, né? É poeira. Então, vamos lá. Aqui é o presente de acesso, né? Que eu falei no início. Tava mostrando. Você compensa mais parrinha. E três recompensas mais falafiça que diz. Aqui, é só você logar cinco dias durante a semana. Você vai pegar todas as recompensas. Já começamos com um baú, grax e a cena. Né? Então, quem logar essa semana vai pegar a cena permanente, pelo que parece. Eu espero que seja permanente. Então, tá falando aqui que é provisório. Igual teve a roxinha, né? Que era três dias, coisa mais torta. Balãozinho novo. Nem sei como usar balões. E tem um baú de tesouro aqui, mas... Tôzinha, uma geminha, tinta de amizade, tinta de amizade. Agora, aqui, ó. Essa aqui é a moeda do mercado dos vagalões, tá vendo? Além de você pegar por diamante, você vai pegar por aqui também. Logando, aí você vai pegar um. Um aqui. Quantos que era? Cinco, cinco, cinco. Quinze. Trinta e cinco moedas. Aqui, lembrando que você tem diário também, tá? Vai, faço a avaliação aí. Deixa eu comprar um aqui. Aqui não abaixou, mas tá escrito aqui, né, velho? Podia cair pra 19. Mas, enfim. Aí você pode trocar por algum item que assim desejar. Dá pra pegar o Aiori de Leão, hein? Inclusive, saiu o Nem Play e Responde de sábado. As vantagens estão maiores de Leão, seis estrelas na conta. Se você não viu Nem Play e Responde, vou deixar indicado nos cards, porque é interessante. Então, o que vai liberar missões? Pra quem nunca participou. Você vai liberar a Seca. Você tem que completar todas as missões desses quatro dias. Até sábado, libera todas as missões. E aí você conclui. Você vai ter a Seca na Esmeralda na quarta-feira. Atualizou a quarta-feira, eles mandam lá no e-mail pra vocês 90 fragmentos da Esmeralda. Igual aqui, eu já tenho seis. Energia infinita. É só participar. Existir aí 50 vezes. Jogo brincar 50 vezes. Você decide como você vai querer completar esse evento. Muito bons recompensas. Embora demorado. Aqui é somente dizendo que nós temos os 10 cheiros grax por dia. Lindade é o modo Story, né? O modo masmorra deles. A gente vai ganhar esse item pra gente trocar aqui. Sempre é interessante. Fragmentos de Livro Azul e Geo Avançada. Fazendo Infortunia. Vamos rodar aqui a minha Infortunia. Foi mal aí, galera. Ah, não. Cosmo. Cosmo é pior, velho. Tiraram o Murmuro. Ah, agora eu não faço nem questão. Tiraram o Murmuro? Não, mas... Fala sério, hein? Vejeminhas aí, ó. Vejeminhas, ó. Beleza. É isso que eu tive por hoje. Ó, evento rapidinho, né? Então já acabou o evento. Então vida segue. A toca limitada tá muito boa. Pelo que parece. Vamos trocar essas puxas aqui, ó. Olha só. Temos... Isso aqui não vale a pena. Temos essa troca pra quem for dar tiro, né? Na exclamação. Na exclamação. Ivo dar tiro. Indo aqui mais pra baixo. Coisa da bênção do renascimento. Temos isso daqui, ó. Baú do personagem. Escolha de materiais de opção. Materiais de Ikki, Sapura, Radamantis, Nino, Krishna. Vai... Ó, você escolhe certinho, hein? Leão, Libra. Vamos ver o que mais aqui. Interação de materiais do Grande Mestre e Olga Dourada. Esse aqui é o último, se eu não me engano. Não temos do... Dos três últimos... Dois últimos, né? Do Orfeu e do Cano. E tem esse daqui, ó. Que é sete mil. A gente pode pegar Poseidon e tem mais Rags, cara. Top, hein? Mas vamos conferir aqui esse daqui. Dá pra pegar uma vez só. Deixa eu ver se é diário. Desafio restante. Isso dá pra pegar uma vez. Esse aqui é do GM. Eu quero ver se é selecionável ou não. Eu tenho poeira infinita, né? De negócio. Eu só quero ver se é selecionável. Não. Cadê o baúzinho? Aqui, ó. O baúzinho. Ó. Aqui tá o desenho inteiro. Cadê aqui? Cara, selecionável. Muito bom esse evento, velho. Cara, vocês têm que pegar isso daqui. E se vocês tiverem muita poeira, eu recomendo muito vocês trocarem. Olha aí se você tem coisa pra dividir. Sai dividindo tudo que você tem. Abre os baús pra criar poeira. Principalmente se você não tem Poseidon e Rags. Dá pra você pegar uma peça selecionável deles. Lembrando que vocês estão vendo lá que falta duas peças do Jamie. Falta duas peças. Assim que sair uma peça no mercado, eu vou comprar e vou selecionar a outra. Porque esse baú da peça selecionável, você só abre ele quando falta uma peça. Se você tem dois baús selecionável, você abre quando falta duas peças. Então é só pra fechar. Você não abre agora, por exemplo, vem aqui a roupinha dele e depois vai lá no mercado e para essa roupinha pra eu comprar e não peca o dia enforcar ele. Então fica ligado nisso. Você pega e só abre no final. Igual que eu tinha do Rags, o Poseidon da Athena vai ser a mesma vibe também. Então tá, vamos usar troca limitada. Nossa, perfeito esse troca limitada. Que pena que não venha do cano, né? Do... Do... Do Orpeu aí, eu pegaria. E do Minos, né? O Minos também ficou de fora. Reembolso, que é Pay to Win. Simbiose, porque nada a ver desses 60 tiros. Zeraram a minha contagem aqui, esse evento aqui. É, é erro, né? Esqueceram de dar um delete nesse arquivo aqui. Cupons, né? Eventos de cupons. Sei lá se tá interessante, eu não manjo. E eventos de missões paralelas aí. Então é isso. Tudo que veio na atualização de hoje. Foi uma atualização incrível. Recompensas muito top. E comenta aí o que você achou do aniversário. Lembrando que isso é o primeiro mês. O que você vai... A primeira semana, talvez possa ter ainda mais coisas na segunda semana. O que você achou? O que você vai correr mais atrás aqui no sortear? Esse mercado do vagalumes. O que você achou mais da hora aqui no mercado de vagalumes, tá certo? Se você vai preferir aqui abrir um por um ou você vai aqui. Se você achou que vai valer a pena gastar aqui os seus diamantes ou não, tá certo? Aqui ó, aqui tá mais barato, hein? Tá mais barato, hein? Que 5 daria 250 diamantes, tá 240. Aqui 10 daria 500, tá 480. Você tá economizando 20 diamantes aqui. Aqui você tá economizando 10 diamantes a cada 10. Isso mesmo. Ó. Outra coisa de economia aí, hein? E a única coisa que ficou faltando mesmo, galera, que eu não consegui achar aqui pra vocês, foi essa moedinha aqui. Eu não sei onde consegue. Se você souber, deixa aí nos comentários, beleza? Não sei se é P2W, tá parado aqui. Mas mesmo que for P2W, não achei onde encontrar isso aqui também, não. Beleza? Então é isso, Cavaleiros Amazonas. Eu vou ficando por aqui para mais vídeos, igual os indicados nos cards, né? Os vídeos da exclamação de Atena, da forma de invocações e do gameplay responde, onde uma das respostas é falar por que qual é a hora divina. É interessante na conta, tá nos cards. Soltei esses vídeos aí na tela. Valeu e fui! Tchau. Tchau. Tchau.